A CPI da violência cibernética contra as mulheres ouviu nesta quinta-feira representantes das secretarias estaduais de educação, saúde e da mulher. A comissão quis saber quais mecanismos as pastas utilizam para a prevenção e enfrentamento a esse tipo de crime. A primeira a falar foi a superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher do Estado, Tatiana Queiroz. Ela explicou que desde o início do ano, a Secretaria da Mulher, em parceria com o ISP, desenvolve um painel exclusivo com informações dos crimes psicológico e moral que ocorrem no ambiente virtual. Segundo ela, a maioria das agressões é praticada por homens. Tatiana citou que há também o aplicativo Rede Mulher, que foi desenvolvido em parceria com a PM, com vários serviços disponíveis e que pode ser baixado no celular. O aplicativo Rede Mulher foi desenvolvido pela Polícia Militar e hoje ele conta com um novo layout, um novo estudo, que abrange o Instituto de Segurança Pública, a Secretaria da Mulher, a própria Polícia Militar através da Patrulha Maria da Penha, porque a gente está trazendo as demandas para o desenvolvedor, para que ele coloque novos ícones, para que ele coloque novas ferramentas ali no aplicativo. Esse aplicativo, ele tem o R.O. online, ele tem o acesso à Patrulha Maria da Penha, ele tem acesso às medidas protetivas, ele tem acesso ao guardião, ao modo camuflado, enfim, tudo que a mulher possa precisar, o aplicativo Rede Mulher, ele tem. A deputada e relatora da CPI, Índia Armelal, sugeriu que a Secretaria espalhe cartazes em delegacias, colégios e hospitais com a divulgação desse aplicativo e de outros mecanismos de defesa da mulher. Outro projeto que está em andamento, segundo a superintendente, é o Serviço de Educação e Responsabilização do Homem, que já foi apresentado e adotado em 55 municípios do estado do Rio. O Serviço de Educação e Responsabilização do Homem, que é o CH, ele vai acontecer, nós acreditamos, o governo do estado acredita que o homem tem que ser trazido para o processo de educação e de responsabilização. Muitos homens cometem os crimes contra as mulheres e não se acham responsáveis por isso. Eles acham que é natural. A gente tem que acabar com essa naturalização da violência contra a mulher. Tatiana também informou que a Secretaria disponibiliza o selo Amigo da Mulher para empresas que investem no combate ao assédio sexual, moral e cibernético dentro do ambiente de trabalho. Uma das ponderações da presidente da CPI, deputada Marta Rocha, é em relação à invasão de homens em vagões rosa, exclusivos de mulheres, que segundo ela, deve ser combatida de forma mais eficaz. Uma lei dessa casa é que traçou o que fazer diante do desrespeito ao vagão rosa, que está no metrô, que está no trem. Então, acho que uma boa contribuição que a Secretaria da Mulher pode fazer é garantir a regulamentação dessa lei. A representante da Secretaria de Saúde informou que desde 2013, o Estado vem trabalhando de várias formas no enfrentamento da violência contra as mulheres, desde a atenção primária até o encaminhamento às redes de garantias e proteção de direitos das vítimas. Já em 2019, segundo ela, o Estado passou a adotar um protocolo de prevenção, realizando seminários, capacitações de profissionais da saúde e encontros regionais. Recentemente, vem implantando a sala Lilás nos hospitais públicos, com um atendimento diferenciado às vítimas. Tem uma proposta, inclusive já anunciada pelo nosso secretário estadual de saúde, Dr. Luizinho, de implantação de três salas Lilás, fora que a gente já implantou em 2019, no Adão Pereira Nunes, em Caxias, a implantação desse serviço de atendimento, de acolhimento e atendimento especializado, com uma escuta qualificada, com tratamento e assistência adequada aos agravos da violência, dentro do hospital Getúlio Vargas, Alberto Torres e o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Já a representante da Secretaria Estadual de Educação esclareceu às integrantes da CPI que, em parceria com o Ministério Público, profissionais visitam escolas para esclarecer como funciona a Lei Maria da Penha, aprovada em 2006. Além disso, durante o mês de março, realiza palestra nas escolas, como sobre gravidez precoce. Mas ela pontuou que o uso da internet e dos celulares pelos alunos ainda é um ponto que merece muita atenção. O adolescente, o jovem, ele não tem uma noção daquilo que ele vai colocar ali, vai digitar com seus dedinhos rápido, aonde aquilo vai parar. Então, nós precisamos hoje, não só aqui, porque o que ele digita pode se tornar violência, o que ele digita pode ter consequências sobre a vida pessoal. E nós precisamos o quê? Melhorar o relacionamento que as pessoas vivem hoje. Nós temos muito de colocar na internet, mas não temos de avaliar. Então, quando a gente chega aqui e a deputada nos leva a uma reflexão mais profunda, a gente precisa parar e pensar. Eu acho que a juventude está muito cheia de informação, ela tem pouca formação e nós, educadores, temos o dever de formar essas pessoas, porque eles vão construir o reino de amanhã, a vida de amanhã. Então, se nós não agora, não passarmos para ele os pequenos detalhes, de onde nós vemos isso, vai ser mais complicado. Bruna de Oliveira, outra representante da Secretaria de Educação, disse que a pasta elaborou uma série de documentos com diretrizes e protocolos para orientar as equipes escolares no enfrentamento aos crimes de internet. A presidente da CPI determinou que em cinco dias a Secretaria encaminha à CPI os documentos das ações para reduzir os crimes cibernéticos para serem anexados ao relatório final. Segundo a deputada, outras pessoas ainda serão ouvidas pelos membros da comissão. Em primeiro lugar, eu quero elogiar as expositoras. Acho que nós tivemos três horários bem diferentes, da Secretaria da Mulher, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde. Ficou muito claro para nós que nós não vamos resolver a violência cibernética sem ter esse olhar na educação, na saúde e na própria Secretaria da Mulher, porque muitas das vezes a porta de entrada dessa notícia de violência não acontece em uma delegacia de polícia. Ela pode estar acontecendo, por exemplo, através da área da saúde quando uma mulher procura um atendimento de saúde mental e essa ofensa, essa dificuldade da saúde mental é produzida por uma violência cibernética, pela violência moral ou pela violência psicológica. Então, acho que isso é importante, trabalhar, lembrando que tudo começa na escola, então, trabalhar o aspecto preventivo e entendendo que muitas das vezes esses adolescentes podem estar apresentando sinais de violência intrafamiliar ou de violência no seu cotidiano, como o bullying. Então, acho que a gente sai daqui com um olhar mais amplo sobre quais as ações que nós podemos desempenhar para que nesses territórios da educação e da saúde a gente possa ter também medidas preventivas e que a gente possa utilizar esses diagnósticos produzidos por essas duas pastas em políticas públicas, pensar em políticas públicas de prevenção à violência cibernética. Quais são? 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 O que é isso?